Se apresenta ali, recebe o Diego Pituca e agora ele tenta o lançamento, longo lançamento, bom lançamento do Pituca e o domínio também do Dodô que fez o passe para o Bruno Henrique, ele deixa a bola mais atrás para o Diego Pituca, risca o chute, a bola desvia, Bruno Henrique tentou pegar a sobra, tentativa agora do Gabigol, vai para dentro da área, o goleiro saiu, o Gabriel tentou, a bola desvia e vai para o escanteio. Está aí o Gabriel, o Gabigol, o Gabriel Barbosa, vem a cobrança do escanteio, lá vem o levantamento para o desvio que vai com muito perigo à esquerda do gol do Vanderlei. Lá vem o lançamento, lá vem a bola, na primeira trave, tem o desvio que vai direto pela linha de fundo. Mais uma vez o lance, olha só o Bruno Henrique, olha como ele se posiciona bem. De longe o Jamota, deu um susto no Jandrei. Vai voltando a bola lá para a defesa da Chape. Mas o Rafael Thierry errou o toque, deu de graça para o Sacha, cortou para o meio, bateu, colocado. Linda batida na bola do Sacha. E que susto levou o Jandrei. É a vez do Santos, descer em velocidade, boa, a bola do Dodô para o Bruno Henrique na área, cortou, rolou para trás e o chute vai sobre o gol. Girar e tocar para o Marcelo Aújo, a bola vem no Eli Carlos, de longe a bomba. Vanderlei Spalma. Autoriza o Wagner, reuê e Luiz Antônio. E essa bola passa com muito perigo à esquerda do gol do Vanderlei e é escanteio. De novo Osman, lançou para a área, o desvio, a bola vem para fora. Perde a chance a Chapecoense. Olha só a tentativa lá pela direita, é do Guilherme, tenta cruzar, bate em cima do Dodô. Aí insistiu o Guilherme, que acabou de entrar. Tenta enganar a marcação para descolar o cruzamento, venenoso, foi no travessão, mas a bola fez a curva. Está sendo marcado o tiro de meta. Ela vem de dentro e vai até pegando o ensino do travessão ali, sei lá. E chega a Chapecoense com o Eduardo, leva para o fundo do campo, tenta o cruzamento, travado e recupera ali o Copete. Fim de Papo Apita, Wagner. 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 Fim de Papo Apita, Wagner.